Beijo na boca E deixa o seu corpo mais descendo até o chão Agora eu quero ver, quero ver você furrar Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca e coisa do passado A moda agora é enamorar pelado Beijo na boca e coisa do passado A moda agora é, que namora pelado Curto circuito Me joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Me joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Agora eu quero ver, quero ver você voar Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Um beijo na boca e coitar o passado A moda agora é, que namora pelado Um beijo na boca e coitar o passado A moda agora é, aí fala sério E joga as roupas assim pra bater na palma do longo E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão E joga as roupas assim pra bater na palma do longo E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Beijo na boca e coisa do passado A moda agora é nem namorar pelado Beijo na boca e coisa do passado A moda agora é... Calvi, Calvi! Beijo na boca e coisa do passado A moda agora é nem namorar pelado Beijo na boca e coisa do passado A moda agora é... DJ Jasa